Não é de hoje que o Campo Grandense vem percebendo que o trânsito está mais lento em vários pontos da cidade. E um dos locais mais problemáticos fica no cruzamento da avenida Mato Grosso com a Via Parque. Para resolver o problema, a Prefeitura vai substituir o sistema de rotatória que dificulta o fluxo de veículos que seguem do Parque dos Poderes em direção ao centro da capital. Um alívio para os motoristas que não suportam mais enfrentar congestionamentos. No cruzamento da avenida Mato Grosso com a Via Parque, congestionamento tem hora marcada. Começa às 5 horas e vai até umas 6 e meia, assim. E tempo de espera cronometrado. A gente fica de média de 10 a 15 minutos para atravessar a rotatória. Ai de quem ficar parado para gravar entrevista. É, aí realmente aí já estão buzinando. Os congestionamentos nos finais de manhã e de tarde são de carros que seguem no sentido Parque dos Poderes Centro. A maioria dos motoristas é de funcionários públicos, irritados com o trânsito quando saem do trabalho. Ficamos estressados porque numa tarde quando todo mundo fica cansado, tem que enfrentar esse problema de trânsito que é essa rotatória aqui. Imagine quando chove então. A gente sei que a policial tem que ter paciência, mas vem rito aqui, né? Qualquer um, né? Seu Mário, que mora na Avenida Mato Grosso há 20 anos, só vê uma solução para por fim aos congestionamentos. A construção de um viaduto no lugar da rotatória. Abrindo ele, passando pela rotatória, né? Pegando a direita e sai na Via Parque. Ele se passaria por cima. Eu acho que seria melhor o viaduto. O diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito, Rudel Trindade, já descartou a possibilidade de construir um viaduto aqui no cruzamento da Via Mato Grosso com a Via Parque. Os técnicos da Agetran apontam como solução para acabar com este problema a instalação de um semáforo. Eu acho que vai facilitar um pouco, sim. Eu acho que seria bom, né? Pelo menos desafogaria um pouco. Ah, resolveria, hein? E seria necessário, né? E urgente. Também está nos planos da Agetran retirar da Avenida Mato Grosso essas duas loubadas eletrônicas, instaladas um pouco antes da rotatória da Via Parque. Os técnicos avaliaram que os equipamentos só ajudam a aumentar o congestionamento. A Prefeitura de Campo Grande calcula que num prazo de 90 dias consiga dar fim aos congestionamentos no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Via Parque. Que bom, né?